Salve, salve meus amigos! Estamos de volta com vídeos informativos sobre o Call of Duty Warzone. Vai ter integração do BO6 dentro do Warzone na temporada 1. Vai ser agora, dia 14 de novembro. A gente vai conferir todo o patch note que a Activision acabou de liberar pra gente. Hoje, dia 7 de novembro, eles prepararam aqui uma recheada de notícias e a gente vai dar uma conferida do que é que vai chegar. A gente já tem uma notícia mais ou menos do que a gente vai receber, mas é bom a gente passar aqui pra dar uma conferida. Aqui é todo o roadmap, depois eu vou deixar essa imagem pra vocês conferirem, todas as novidades. Mais ou menos um resumo que a gente vai receber pra o multiplayer e nos zombies. Vão ter 5 novos mapas com uma nova variante, 2 novos modos e também vai ter mais no meio da temporada outros modos. Conteúdo adicional vai ter um planejamento tático com a nova vantagem e a sequência de pontuação para o lançamento. E vai ter um teaser de zombies com a revelação do conteúdo que vai ser lançado no início de dezembro. Pra os mapas de multiplayer, a gente vai receber o esconderijo, o novo core 6v6 de tamanho médio, chamado de Hideout. O outro mapa vai ser o do Erloom, vai ser o novo modo Strike 2v2 e também 6v6, vai ser um mapinha já menor. Aqueles mapinhas bem pequenininhos, você pode ver por aqui que vai ser bem minúsculo. Aqueles mapinhas pra você conseguir os seus headshots, pra conseguir suas camuflagens da Dark Matter. O próximo mapa vai ser o Extraction, vai ser direto do novo mapa do Battle Royale, chamado de Avalon. Esse mapa vai fazer parte dentro já do mapa do Battle Royale, então já é um pedacinho que a gente vai conhecer já no multiplayer. Ele é um mapa core 6v6 de tamanho médio. O próximo mapa vai ser o da Hacienda. Hacienda, a gente já teve outros mapas com esse nome. Vai ser um remaster, ah, por isso, é um remaster de um core 6v6. Eu lembro de já ter jogado Hacienda e ele é tamanho médio. Bem legal, um remake para o Hacienda. Um mapa novo também chamado de Racket. 2v2 e 6v6, dois tamanhos também. E tamanho pequenininho. Parece uma invasão de uma lavanderia. Uma lavanderia e também aqui... Ah, essa é a parte subterrânea pra quem jogou a campanha. Eu já joguei, já joguei, a gente já conseguiu muitos troféus legais. Isso aqui passa no subsolo quando a gente vai explodir lá os cofres. Spoiler alert! Isso aqui a gente já jogou na campanha, bem legal. Essa região é bem bonita. Isso aqui é dentro de um cassino, tá? Isso aqui é o subterrâneo do cassino do... Do modo campanha. É muito bonito aqui embaixo. Vocês vão curtir pra caramba. A gente vai ter a nova versão da Nuketown. Chamada de Férias Nuketown. 6v6, tamanho pequeno. Toda pintada. Essa é a melhor época do ano pra se jogar, manos. A época que eu mais joguei, Call of Duty, era nessa época de final de ano. Que era todos os mapas temáticos de Natal. Não tem nada melhor do que você jogar nesses mapas temáticos de Natal. Que dá um calor a mais no seu coração. Que você sabe que tá chegando as festas de final de ano pra juntar a sua família. Vamos lá. Modos de jogador. Vamos ter do multiplayer todos esses novos modos. O handsack. O novo em folha. O modo nunca utilizado. Você vai saquear barras de ouro de caixas espalhadas pela área em volta dos mapas de CV6. Uma vez reunido, proteja seu saque trazendo de volta para o estoque da sua equipe. Ou seja, é um saque. Um saque dentro do multiplayer. Vai ter também outro modo do jogo chamado de caça a adereços no meio da temporada. Vai ser um jogo de esconde-esconde. Você se transforma nos objetos. Esse modo é bem legal. Já joguei. Conteúdo no carregamento adicional. Novas vantagens. Vai receber o perk da sombra. No slot de privilégio número 2. E vai ser do estilo estrategista. Ele vai ser detectado por armadilhas e minas inimigas. Isso aqui é como se fosse aquele perk que a gente já tem no horário. Como vai ter integração e todos os perks do multiplayer do BO6 vai ser integrado ao Warzone. Então é interessante que eles comecem a adicionar já perks que a gente já tinha dentro do Warzone. Então vai ser um perk chamado... O próximo vai ser chamado de Radar de Estilhaços. Vai chegar só no meio da temporada. Ele vai localizado no privilégio do slot 3. E vai ser do tipo de reconhecimento. Ele vai causar dano na explosão de inimigos ao revelar seu minimapa. Também vamos ter outro scorestreak chamado Canhão de Mão. No multiplayer. Letal. Isso aqui é a famosa Golden Gun, né? Você pega esse canhão aqui. Eu lembro que eu tinha... Acho que era no BO3 ou BO4. Você pegava isso daqui e um tiro matava a qualquer distância. Qualquer tiro que você desse furava a parede. Onde tivesse você podia até matar dois caras se tiver um atrás do outro. No meio da temporada a gente vai ter uma nova carta chamada de High Holder. Quando você vai equipar, você vai permitir que o jogador tenha quatro scorestreaks para guardar durante as partidas do multiplayer no Core 6v6. E nessa janela a gente vai receber a ranqueada do Black Ops 6. Já agora no lançamento. Vai começar no dia 21 de novembro a ranqueada do BO6. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre a ranqueada do multiplayer do BO6. Mas eu vou deixar o link aqui para vocês darem uma lida sobre tudo com o que vai acontecer no BO6. Combinado? Então vamos lá. No Zombies a gente vai ter um teaser para a primeira temporada. A gente vai receber personagens icônicos que a gente já viu no passado. Ele vai revelar o canhão de mão que vão chegar os zumbis na temporada 1 com o mapa totalmente novo. E chegando também mais na outra temporada. Esses anúncios de teasers vão seguir a maioria dos camuflados. Esperem uma parte no blog post na Season 1 Reload. Ou seja, não vai chegar conteúdo de mapa novo. Parece que no início já. Só na temporada 1 Reload. Vamos ter o modo dirigido para Liberto Falls e Terminus. Agora já no lançamento. Vamos ter também o terror dos mortos vivos chegando a Avalon. A citadele de mortos no meio da temporada. Isso aqui já estão explorando bem o mapa de Avalon. Pode ver que parece que vai ser o próximo mapa dos zumbis. Vai ser uma parte de Avalon. Uma cidade morta-viva. Vai ser legal jogar aqui. Vai ser bem interessante. Eu gosto dessa pegada medieval. Bem interessante. Após revelações chocantes do ápice da missão principal da Terminus. Weaver, Maya, Caver e Grey seguem para as pistas descobertas para a Europa. Descobrem um castelo abandonado em uma cidadela dos mortos. E aqui eles começam a esconder tudo que está oculto. Que a gente vai tentar descobrir quando for lançado. A gente também vai ter novos itens durante essa temporada para os zumbis. Vai ter um perk cola adicional. Com seis novos amuletos para desbloquear. Também estocado em máquinas da DER, Van der Voz e Libert Falls e Terminus. Uma atualização do campo adicional com seis aumentos também para desbloquear. Outro modo de munição. Dezoito novos aumentos. Treze novos sabores de Gum Gums. Um canhão de mão. Que é aquela arma lá que vai ser lançada. Novas armas maravilhas. Sim, novas underweapons. Novo tipo de inimigo. Supostamente empreitado nos corredores escuros da fortaleza ameaçadora. Vai chegar um novo boss aqui para essa cidade. O nome do mapa? Cidadelle de Mortes. Em francês. Cidadelle de Mortes. Chegando no meio da temporada. Então é só no meio da temporada que a gente vai receber esse mapa novo dos zombies. E agora, o que vocês tanto esperavam. Notícias e novidades sobre Warzone na Season 1. Vamos lá, um resuminho aqui. Vamos receber um novo mapa de Battle Royale. Não, Battle Royale. Desculpe. Mapa de ressurgência. Eu quero tanto um mapa de Battle Royale que estava aí na minha cabeça Battle Royale. Não, vamos receber um mapa de ressurgência. Entre no calor implacável do deserto da Nevada, explore a área 99. Uma estação de armas ultra secreta onde os Nuketown foram construídos e enviadas para os locais de teste desativada por décadas. Ela é reaberta para todos os operadores no lançamento da temporada 1. Então vá ao Zirkistan no lançamento e rebuff logo depois, ambas totalmente integradas com as inovações. Ah, interessante. Então ele já dá uma pista aqui que, pelo visto, o Zirkistan e o Rebuff não vão ser descontinuadas. Tem uma especulação que o Rebuff Island fosse sair com a chegada do área 99. Provavelmente vai ter rotação, né? Mas toda a integração de movimentação e mecânicas do Warzone BO6 vai ser integrada ao Zirkistan e a Rebuff. Vamos ter novos modos e recursos, reprodução da ressurgência, Battle Royale e pilhagem, que é o saque, seguido pelo modo ranqueado do Battle Royale. Vamos finalmente receber a ranqueada do Battle Royale, mas infelizmente ainda vai ser no mapa de Zirkistan. Não vamos receber Avalon esse ano ainda. Com o BO6 integrando por completo, a gente vai entrar no sistema de carregamento com o novo Dedicate Mali, que é aquela arma que a faquinha você pode correr com a mão mais rápido. 3 Perks e um Wildcat. Traga também as Global Weapon Buildings, acessando o Gunsmith, simplificando. Com qualquer arma do MW2, MW3 e BO6, você vai adquirir mais de 170 armas. Vamos ter também o sistema de Pick 10, Pick 3. Permite 3 vantagens ativas no início da partida, até 6 ao encontrar no jogo. E também vamos ter o One Movement, Emote, Spray, retorno do inventário simplificado, que retirou aquela questão de mochila. O novo sistema de progressão, prestígio, etc. Então o Warzone é mais quente do que o vazamento do Reator 99. Então a gente vai ter uma experiência totalmente integrada dentro do Warzone junto com o BO6. Aqui é o novo mapa da Área 99 durante essa temporada 1. Já li muito sobre ele. A gente também já viu o gameplay diretamente do COD Next. É um mapinha pequeno. Acho que talvez ele fica entre Fortune Skip e Rebuff, talvez o tamanho dele. Não é um mapa muito grande, mas é um mapa que dá pra ter uma experiência interessante. Tá aqui a foto dele. Ele é uma antiga área de reator, onde foram construídos todos os bonequinhos que a gente já conhece de Nooktown. E é legal que se passa naquela pegada 1980 pra barra 90, então é bem interessante. Então aqui ele vai dar uma passada rápida pelos novos POIs, pontos de interesse que a gente vai receber dentro do Warzone do Área 99. A área do manequim, a construção de manequim, ele tá explicando as áreas do mapa. Vai ter o Test Site, que é a área de testes, explosivos. Vamos ter um bunker subterrâneo. Vamos ter a própria área do reator. Também a parte do Cooling Towers, as torres de resfriamento. Também vamos receber a parte do armazém. Ele explica cada área dessa, mas não vou ler cada explicação. Apenas tô mostrando pra vocês quais são os pontos de interesse. Vamos ter também a parte da fábrica, onde fabricava toda a parte de manutenção de Nooktown, entre aspas. Vamos ter o cais de carga. Apesar de que a gente não tem acesso à água nesse mapa, mas tem um cais até porque, pelo visto, foi seco toda a água, não sei. A parte de Shipman Nooktown, uma mini Nooktown aqui, toda destruída. A parte dos pods, que são as áreas de convivência aqui, planejadas pro futuro, umas casinhas aqui. Bem interessante. E, no Zickstown, no lançamento, a gente vai receber a ranqueada, já no começo agora. Vamos ter um grande mapa. O primeiro dos dois locais de escala retornam pra visitar a temporada 1. Desenvolvimento do Integral Oni Movement. Beleza. Estão vendo alguma diferença nessa foto aqui do Zickstown? Não tá me parecendo muita mudança de POI no Zickstown. Já na Ilha do Renascimento, a gente vai ter ela, mas como uma lista de rotação de reprodução com foco nos modos da ressurgência e caos tático. Para os modos de recursos, vamos ter o Zickstown com 120 players. Vai ser similar ao modo jogador esperado durante o MW3. Vai se triunfar durante os inimigos e terminar o único sobrevivente do esquadrão. Então, todos vão ter o Oni Movement e o complemento de todas as armas dentro do mapa de o Zickstown. Para a ressurgência, a gente vai ter os mapas de Área 99 e Rebirth Island. Vão ser esses dois mapas em rotação, ou seja, a gente perde os outros mapas da ressurgência. Vondel, a Chica já tinha saído, né? E Vondel e Fortuna Skip também. Então, só esses dois mapas. Rebirth Island e Área 99 como mapas da ressurgência. Solos dos trios e quads e são isso daí. Para o saque no Zickstown, vamos receber já, no lançamento, já 120 players. A ranqueada só vem no meio da temporada, não vem na área, na parte de lançamento, beleza? Novas cinemáticas de infiltração, extração, gulag e vencedores do círculo final. Legal. Integração com armas. Vamos ter já agora as armas do BO6. Chegam todos para implementar dentro do Warzone. E também vamos ter nova mecânica de como configurar. Vai mudar o layout de como você vai configurar suas armas para ser baseado no BO6. Você pode ver aqui já um loadout construído aqui com perk 1, 2 e 3. E uma wide cat vai mudar bastante com essa nova pegada do BO6, o que a gente conhece do Warzone. A gente vai ter tudo isso daí. Arma primária, secundária, de corpo a corpo. Equipamento letal, tático, 3 vantagens e uma carta de coringa. Então tá aqui como vai funcionar o novo layout das armas. A gente já tem aqui uma foto de uma Krieg. Krieg 6. Tá voltando, parece? Krieg 6, AS, Val, Goblin, Model, GP. Aqui só tá mostrando as armas do BO6. Aí você acessa aqui por cima e vai pegar as outras armas. Clica aqui em cima, BO6. Clica aqui em MW2. Clica aqui em MW3. Todos esses três tipos de armas. Então, bem interessante como a gente vai construir todos esses loadouts. Então é isso. Armas em alta. Armamentos disponíveis lançados na temporada para algumas armas do BO6. Interessante como é que vai funcionar. Tipos de armas, Segunda Guerra Mundial, 15 rifles, 12 metralhadores. Então eles vão especificar aqui agora. É bem interessante. Aqui eles vão mostrar quantas armas tem no MW2, MW3 e BO6. Então, um total de 177 armas. Tá aqui. Se quiser dar uma pausa para ler aí para vocês saberem quais ARs tem no MW2, 3, BO6, rifle de precisão, etc. Só dá uma pausa aqui que você vai ler aqui. 177 armas no total. Então, prepare-se para a parte 1 das táticas. Vamos ter 10 letais. Vamos ter 10 táticas e 11 letais. Todas. Vai mudar todas as táticas e as letais. A gente não vai ter mais nada do MW3. Vai ser tudo do BO6. Então, vai ser Flash Bang, Granada de Concussão, Smoke, Gás Experimental, Snapshot, Chalk Charge, Decoy, Neurogaz, Steam Shot e Spy Camera. Vão ser todas essas daí. E aqui são os níveis para você desbloquear todas essas táticas. E para as letais, a gente vai ter agora a Granada de Fragmentação, Granada de Cola, que é a Stick Granade, a Granada de Impact e a Thermobarica, o Molotov, a Drill Charge, C4, a Blast Trap, Spring Mining, a Throwing Knife e o Combat X. Então, tá aqui quais níveis você vai desbloquear todos esses itens aí. Agora, na parte 2, nas melhorias de campo, vão ter 17 melhorias de campo e 12 Q-Streaks. Vão ser introduzidos o Cluster Strike, Naupon Strike, Sentry Gun, Carry Pactage, Counter UAV e Sun Turret. Muito interessante. Muito interessante. Aqui em quais níveis você desbloqueia todas as atualizações de campo. E aqui os Score Strix, em que níveis você vai desbloquear. Para as vantagens, vamos ter 18 vantagens e 4 quartas coringas no sistema de desvantagem de escolha 3. Então, Pick 3. Vamos poder escolher 3. Vamos ter também os Loot Perks, Loot Aves, que a gente vai encontrar no chão. E vamos também ter as cartas coringuinhas. Então, vamos dar uma lida aqui. A maneira como você vai utilizar os Perks, tanto no seu loadout e durante as partidas, foi atualizada para simplificar e aumentar o valor dos seus Perks. Tudo começa no menu The Weapons Loadouts, onde você pode simplesmente escolher 3 Perks. Um de cada slot de 6 Perks disponíveis. Perk 1 é o azul, Perk 2 é o vermelho, Perk 3 é o amarelo. Ao contrário do BO6, não há nenhuma especialidade de combate. Caso você queira combate, por exemplo, todos azulzinhos ou todos vermelhos ou todos amarelos. No Call of Duty Warzone, a maioria dos Perks Pick 3 são desbloqueados conforme você sobe de nível no seu jogador. E serão desbloqueados se você escolher o Prestige. Se você... Eita, eles serão rebloqueados. Hum, interessante. Então, se você tá fazendo Prestige e você baixa de nível, você não vai ter acesso a alguns Perks caso você faça o Prestige. Então, escolha bem quando você for fazer o seu Prestige. Se você for um jogador do Black Ops 6, seu nível de jogador atual é transferido para o Call of Duty Warzone. E quais as Perks do Call of Duty vão ser desbloqueados automaticamente nesse nível. Então, observe que as duas vantagens do Slot 1, Veterano e Reflexo, são recompensas disponíveis durante a temporada 1 por completar eventos. Então, tá aqui caso você queira saber dos Perks de nível 1, que nível você vai desbloquear para poder utilizar. Beleza? Lembrando que alguns desses Perks aqui, ó, você só encontra no jogo. Encoberto e irradiado. São os Perks que a gente já conhecia já do Warzone MW3. E para as Wildcats, que são as cartas Coringas. 24, 15, 33 e 38 são os níveis para você desbloquear. As vantagens pré-jogo. Você escolhendo 3 antes de uma partida, você vai poder fazer as seguintes listas. No Perk 1, Slot, o Azul 6. Uma das 6 vantagens a seguir, você vai poder desbloquear. Que são Reflexo, vai ser disponível mais para frente na Reload. Veterano vai ser recompensa da temporada 1. Também Granadeiro já é desbloqueado. Destreza no level 20. Catador no level 26. Sobrevivente no level 27. E já no Perk 2, que é o Slot, vermelho, vão ter 6. Vai ter o Intendente, vai ser desbloqueado imediatamente. Esquadrão Antibombas no level 8. Rastreador no level 29. Velocista 32. Sangue Frio 41. Solução Rápida no level 50. E no Amarelo, vão ter mais 6. O Entusiasmo vai ser desbloqueado imediatamente. O Resoluto no level 5. Fantasma, que é o Ghost, no level 17. Bird Eyes no level 23. Temparado no 35. Red Alert no 44. E as cartas Coringas vão ser 4. A Exagero, vai ser o nível de jogador 24. Que equipar duas armas primárias ou secundárias. Bandoleira, carregar, fornece bolsas e munições no level 15. E o Pistoleiro, equipe 3 acessórios extras para sua arma primária, no level 33. E no level 38, seu carregamento inclui o Wave, uma caixa de utilidades. Também vamos ter as vantagens especialistas totalmente saqueáveis. Então, é interessante como é que vai funcionar esse novo sistema de IP. Que vai dar uma reviravolta gigantesca na gameplay da Warzone. Então, é isso. Vamos ter 157 operadores. 70 do MW2, 61 do MW3 e mais 26 agora no BO6. Então, vão integrar todos os personagens que a gente já conhecia. Você não vai perder nenhum operador desde o Warzone 2.0, quando foi lançado. Que a gente ainda vai estar jogando o Warzone 2.0. Não pense que esse é o Warzone 3 ou 4. A gente ainda está preso, entre aspas, ao Warzone 2.0. Dizem que o próximo ano que vão lançar o Warzone 3. Beleza? Então, a gente ainda joga no Warzone 2.0, que foi totalmente remodificado. Então, a gente vai ter a Oni Movement, o sistema de escudo corporal, que você já viu, já conhece. Vai ser introduzido também sprays e emotes. Vamos ter o novo sistema de inventário super rápido. Não tem mais mochila, tá? Vai ser muito parecido como a gente via no Warzone 1. Quando você apertar a tab para olhar o seu inventário, você vai ver quantas placas você tem. Se você tem máscara, seu dinheiro. Se você está utilizando alguma melhoria de campo, uma caixa de munição. Quais são suas munições e suas armas? Só. Não tem mais nada de mochila. Botar nada na mochila. E é só isso. Bem interessante. Vai dar uma simplificada grande. Mas a gente vai ter algumas mochilas que vão modificar algumas coisas, tá? Não é mochila para você aumentar placas nem nada. Mas são mochilas que vão te dar algumas vantagens. Por exemplo, a bolsa de armadura vai aumentar substancialmente a capacidade de carregar mais placas durante a play. Pode ver que ela dá mais espaço. Mas ela só vai ocupar esse espaço aqui. E a outra mochila vai ser a bolsa de munições. Aumenta a capacidade de munições de AR, SMGs e snipers. Então, já sei que vai ser muito melhor carregar uma bolsa dessa daqui de placas. Porque você vai se defender melhor. Então, aqui falando sobre a integração e progressão do Prestígio e Desafios. A gente pode chegar até o Prestígio 10 com mais de mil níveis. A gente vai se bloquear muitos itens interessantes. Call em casa, emblemas, blueprint de armas, skin de operador. E essa integração também vai chegar ao Warzone Mobile. Não vou entrar muito em detalhes sobre o Warzone Mobile. Mas tudo isso que vocês estão vendo aí até a Onimovement vai chegar no Warzone Mobile. Então é isso, meus amigos. Vamos receber essas armas novas também. A Krieg-6, quem lembra do Black Ops Cold War. A arma é a Krieg-6. Não é a Krieg-6, mas a Krieg-C. Um rifle de assalto. Vai chegar no passe de batalha como recompensa. Beleza? Quem lembra da Krieg-6 é a mesma arma, sendo que com outro nome. Outra arma que vai chegar também é o SMG. Chamada de Sauge. No nível 11. No passe de batalha. Beleza? Alta cadência. Outra arma também, no meio da temporada. Vamos receber uma 12, meu Deus do céu. Isso não é a Varrerruz, não, né? Maelstrom. Isso me parece uma Varrerruz automática. Mas é isso. No meio da temporada vamos receber uma 12zinha, viu? Um carregador com 10 balas dentro. Também vamos receber a MR Mod 4 no meio da temporada. Um rifle de precisão. Ou seja, vamos receber duas armas. Uma 12 e uma Sniper. No meio da temporada 1. Bem legal. Mas isso aqui parece uma Barret, mano. Acho que isso aqui vai ser aquela famosa Barret Fedorenta. Opa, vamos ter outra arma também. Siren, 9 milímetros. Três armas no meio da temporada. Vamos receber três armas. Duas armas no lançamento e três armas no mid-season. Bem legal. E mais uma arma corpo a corpo. Nossa, mano. Uma furadeira, mano. Quem lembra da arma de pregos no Black Ops Cold War? Sendo que agora eles vão lançar uma furadeira elétrica. Mas só que vai ser uma arma de corpo a corpo. Bem louco, né? Outra arma de corpo a corpo vai ser o Cutelo. Vamos receber também o acessório de armas especiais. O Bafo de Dragão. O Burst Fire da XM4. O Burst Fire da Compact 92. E o Buffer é em stock. Vamos receber tudo isso daqui. Já no lançamento. Como aqueles recursos de você fazer os desafios de armas. Vamos chegar também em eventos. Vai chamar o evento chamado de Hit List. Lista de sucessos que a gente fazer durante essa temporada. Temporada 1 também vai ter o Master Prestige. Novo sistema do Paz de Batalha. E a Black Cell. Operador serve do stack novo aprimoramento. Paz de Batalha é modificado. A gente já conhece que a gente recebe 10% do Paz de Batalha. De bonificação. Caso você compre o Paz de Batalha. Se você comprar o Black Cell, você já recebe 20 pulos no escalão. Eu não sei se eles vão deixar já os dois modos. Comprar o Paz de Batalha de 2.400. O Paz de Batalha de 1.100. E ainda tem a possibilidade de comprar o Black Cell também. Então essa aqui, pelo visto, é a operadora da Black Cell. A versão padrão dela aqui. E a versão dela da Black Cell aqui, provavelmente. Não. Me enganei. O operador Black Cell é esse monstro aqui em larvas. Esse insano aqui. Junte-se ao Golias com cabeça de caveira derretida e cristalizada quando ele persegue o seu conteúdo. Vamos receber o Golias. Insano o Golias, hein? Os caras botam quente no operador do Black Cell, hein? Esse aqui vai ser o operador da Black Cell, meus amigos. Então, vamos lá. Golias. Ou golas. Para inglês. Vai ser Rogue da Black Ops. Vai chegar como operador da Black Cell. Vamos ter também a SEV, no passe de batalha, essas duas variantes. Black Cell e normal. Ó, vamos receber o substituto, mano. O maluco lá. Das propagandas. Duas versões dele, normal e da Black Cell. A versão da Black Cell é toda... É toda meia pegando fogo com larvas. Esse aqui é a versão original. E a versão dele de larvas. O de Replace... Replacer. Ah, não. É um Tracer Pack. Não vai ser passe de batalha nada. É um bundle. Mas se você comprar... Se você comprar esse bundle e você tiver o Black Cell comprado, você vai receber outra skin dele, do Replacer. Muito louco. Tracer Pack, Draconic Force. Tracer Pack do I-Dead. Outros pacotes aqui que vamos receber mais pra frente. Nossa, muito zumbi isso aqui, mano. Muito estilo zumbi. Então é isso, mano. Temporada de número 1 do Black Ops 6. Integração com o Warzone. Com o novo mapa de ressurgência, área 99. Estarei voltando a jogar e trazer notícias pra vocês. Sobre o BO6, Siso 1, dia 14. Estamos voltando. E esse aqui é um vídeo pra gente cobrir todas as novidades. E marcar o nosso retorno com notícias sobre o Warzone Siso 1. Muito obrigado por assistir aqui. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.